A greve na Universidade Federal continua e com o fim do período letivo os alunos temem prejuízos. 54% das turmas ainda não tiveram as notas lançadas no sistema. Muitos alunos foram prejudicados porque os professores, mesmo sem dar aula, aplicaram provas. E os estudantes não sabem como está a real situação acadêmica deles. Aproveitaram para dar uma viajada e aí voltaram agora, passaram um trabalhinho para fechar a nota. Enquanto outros que se oporam à greve e mesmo assim vieram e cumpriram o calendário, vieram dar aula todos os dias. Então acho que deveria haver um pouco mais de consciência desses outros professores. Mas para os professores o calendário já estava prejudicado mesmo antes do início da greve. Não é a greve que cria uma situação de anormalidade. A greve é um recurso extremo para lutar contra essa situação de anormalidade. Hoje também foi realizada a Assembleia Geral dos Servidores do Setor Técnico Administrativo, que já estão em greve há 84 dias. O governo apresenta 21% em 4 anos a partir de 2016. Isso a gente considera uma proposta indecente, não repõe nem o que nós já perdemos. 34 universidades federais em todo o Brasil já aderiram à paralisação. E aí a crise econômica obrigou a Assembleia Legislativa a cortar gastos. A repórter Marquilze Pereira traz as informações. Marquilze. Marcela, a primeira mudança é no horário de funcionamento do Poder Legislativo, que agora vai de 8 da manhã às 2 da tarde. O pacote de medidas administrativas anunciado pelo presidente da casa, o deputado Josué Neto, é para cortar gastos em torno de 9 milhões de reais até o fim do ano. Para isso, alguns serviços precisaram ser suspensos, como o buffet, fornecimento de flores e confecção de materiais para sessões especiais e homenagens. Além disso, a cota de comunicação de cada deputado, que inclui telefone fixo, internet, telefone móvel, além de correspondências, também foi reduzida em 50%. Marquilze Pereira, para o Jornal em Tempo. E hoje, dois jovens, um de 18 e o outro de 19 anos, foram presos acusados de tráfico de drogas na zona norte de Manaus. Eles escondiam os entorpecentes em uma mochila de criança. Com a dupla, foram apreendidos 3 quilos de drogas, entre cocaína e maconha tipo skunk. Os dois já foram encaminhados à cadeia pública de Manaus. A Secretaria de Segurança vai interligar as câmeras de monitoramento das agências bancárias ao CIOPES para inibir os assaltos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, de janeiro a junho deste ano, foram registrados 80 casos de saidinhas de bancos em Manaus. Na tarde de hoje, órgãos da segurança pública e representantes de agências bancárias discutiram estratégias para reduzir esse tipo de crime. Eles vão integrar o sistema de câmeras dos bancos com o CIOPES. Quando se verifica que tem um cliente dentro da agência bancária que fica um longo período de tempo sem fazer uma operação, essa pessoa tem que ser abordada. Então ele faz um contato com a polícia, com a viatura mais próxima, a viatura chega até o banco e faz uma abordagem daquela pessoa. A ação vai facilitar o atendimento das ocorrências e agilizar as rondas bancárias. Tanto no atendimento preventivo, imediato, para que o fato não aconteça, como também em ele acontecendo, seja feita a identificação e a possibilidade de efetuar uma prisão. Além da ação integrada de segurança, a Polícia Federal disse que os bancos também precisam corresponder com os itens de segurança estabelecidos por lei. Ele tem que também ter um outro elemento de segurança, uma porta giratória, o CFTV, uma cabine blindada para o vigilante, uma fechadura de retardo no cofre, um escudo para o vigilante, ou seja, ele tem que ter itens de segurança que, a critério da Polícia Federal, mantenham o mínimo de segurança naquele local. Um homem foi baleado no estacionamento de um shopping na zona centro-sul da capital. A foto mostra o professor de educação física, Jean Balheiro, baleado depois do assalto. Dois homens, ainda não identificados pela polícia, abordaram Jean próximo ao elevador de acesso ao estacionamento deste shopping na zona centro-sul. O homem baleado é cliente do centro de compras e que, no momento do assalto, os bandidos levaram o carro dele. Jean veio ao shopping fazer um pagamento em uma agência bancária. Mesmo ferido, Jean ainda conseguiu avisar os familiares. Quando ele caiu, ele estava no chão, ele ainda ligou para minha irmã, que é a esposa dele, para dizer que tinha sido abordado, na hora que ele estava chegando no carro, ele tinha sido abordado por dois assaltantes. O professor foi encaminhado em estado grave ao hospital 28 de agosto e já passou por uma cirurgia. As câmeras do circuito de segurança do shopping vão ajudar nas investigações. Em Santos, motorista que matou grávida em acidente de trânsito pode responder em liberdade. E ainda, uma reportagem especial sobre a qualidade da água do Rio Negro. É já, já. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma